Tão cheia de incerteza, você duvidou Que não existia mais resquício de amor Saiu perdida na vida, ficando por ficar E não contava que a saudade ia te encontrar E agora tá aqui Mas fiquei sem você e me acostumei Pensei que quando te encontrasse ia trever Mas eu nem balancei É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Preocupa não Essa dor aí logo passa E agora tá aqui Mas fiquei sem você e me acostumei Pensei que quando te encontrasse ia trever Mas eu nem balancei É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha, a distância zerou O amor que tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Preocupa não Que essa dor aí logo passa Então foi isso gente Nosso cover de ferida curada do Zeneto Cristiano Curte aí, manda pros amigos E marca muito o Zeneto aqui, tá bom? E o próximo artista é Simone Simaria ou Mayara e Maraíza Vocês decidem Bota aí galera Beijo Até o próximo domingo Tchau